Bom cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje estamos aqui dentro do Anime Defense novamente, tá? E cara, eu queria estar falando um negócio muito importante com vocês aqui nesse vídeo. Bom, como todo mundo sabe, eu tava indo aí atrás de um time Fugujo, né cara? E basicamente, nesse vídeo aqui, eu consegui estar pegando, tá? Que nesse vídeo aqui eu já tenho um time inteiro de Gugujo, cara, que é um personagem aqui que é 0.1%. E tipo, eu tô com muita gema aqui, não tanto quanto eu tava antes, né? Que eu gastei aí, mano, acho que uns 45, 47 milhões pra estar pegando esse time Fugujo. Deixa eu estar olhando aqui, ó. Ao todo eu tenho 96 milhões de gemas, tá ligado? E eu sou basicamente free-to-play, ou pelo menos eu era. É, cara, eu era free-to-play. Durante a live que eu fiz aí, cara, eu ganhei uma Game Pass, que foi aqui a sortura, cara. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, eu ganhei aqui a Game Pass de sorte, tá? Agora eu já tenho a Game Pass de sorte aqui. E cara, é... Então assim, cara, eu praticamente não sou mais free-to-play. Como antes eu sou free-to-play ou não? Essa limpeza aqui não influencia tanto, tá? Então, cara, eu não sei se eu sou free-to-play ou não a partir de hoje. Cara, a gente perdeu o nosso top 1 aí. Não que eu fosse top 1, mas esse vai ser o título, tá? Vou falar que eu sou o top 1 aí, porque eu não conheço ninguém que tinha mais nível que eu. Também não conheço ninguém que tinha mais dano do que eu, tá? Então, cara, basicamente, eu acho que eu era o top 1, tá? Eu não quero falar nada. Não quero falar nada. Mas eu tô induzindo aqui que era o top 1, cara. Eu realmente não sei. Mas como vocês podem ver, eu tô com 3.800 de ataque base, cara. Isso é muita coisa. Tô aqui também com a última espada. E, mano, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão pra ver quanto que a gente fica com a base aí da espada do Kirito, tá? Então, bora aqui pegar a espada do Kirito rapidão. Qual que é? É, mano, zanguete, bliche, espada. Ah, essa aqui é nova, não é, mano? Ah, não. Vem, vem, vem. Ela já tinha. Tá, tem a espada do Kirito aqui. Bora equipar. E, mano, no dano base aqui a gente fica com 3.000, que ainda é muita coisa, tá? Porque... Porque basicamente eu sou um free-to-play, mas não todo free-to-play, né? E, cara, eu vou mostrar aqui pra vocês a base... A base não, o personagem, né? Então eu vou ligar aqui os personagens. E, cara, olha só o Goju aqui do meu lado. Também tá bem bonitinho, tá muito bem feito. Eu achei bem bonito mesmo, cara. Eu queria ter esse cabelo aqui pra botar num gado ninho, né? Mas tá suave aí, cara. Esse cabelo aí é muito bonito, tá? E, cara, é isso, basicamente. E eu vou ligar aqui nada mais que 450. Então, tipo, falta um personagem aqui ainda, né? Só que é no Wave 120, cara. Ninguém tem o Wave 120 de free-to-play, eu acho. Se tiver, então o Kai já deve ter me passado, cara. Então eu não sou mais o top 1. Não que eu fosse... Lembrando aqui que é eu que tô falando, tá? Não é ninguém que falou que eu era mais forte. Sou eu mesmo que tô falando. E, cara, eu tô usando essa espada aqui, né? Que é a Light, no caso. Que é a Light, sendo que é a da Alice, né? Não dá pra entender uma coisa dessa, cara. Por que que tem o nome de Light? A espada da Alice tem o nome de Light? Pra um que me lembra, não, né? Mas, enfim, cara. Deixa eu tá clicando aqui no portal, né? E, mano, é o seguinte. A gente vai tentar aí. Cara, a gente vai aqui no último mapa ver até que o Wave e nós sonhamos, beleza? Então a gente vai aqui no último mapa ver até que o Wave e nós sonhamos, cara. Porque até no último vídeo eu sonhava até a 12, se eu não me engano. E aqui eu já tô mudado, né, cara? E aqui eu já tô bem mais forte. Então bora ver se isso vai mudar ou não. Se eu tivesse aqui com mais um personagem, né? Eu estaria aqui nada mais nada menos que 4 mil de desforça, tá? Com 4 mil de força. E, cara, finalmente já. Deixa eu tá mostrando aqui. Deixa eu dar um reset rapidão. Que eu finalmente, cara. Nós finalmente conseguimos pegar duas missões importantes aí, tá? Então a gente pegou nada mais nada menos que a última aqui de Namek. Olha só. A gente pegou o Wave 75. Literalmente a gente que tornou a 75. E a gente pegou aqui a 42. Que era pra chegar no Wave 30. Agora só falta o resto aqui, né, cara? Quem quiser me carregar aí, cara. Eu tô aceitando, viu? É só com a Nata Yuki. Eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar a chegar nesse vídeo muito alto aí das 130. E, mano, nós só vamos. Só vamos, pô. Mas é isso aí, cara. Vamos aqui começar agora a gente em Jujutsu. E, cara, bora aqui ensinar o mapa de Jujutsu. Que é o mapa 110. Fala nisso, ó. Vocês que são... Vocês conseguem também, tá? Tipo assim, vocês que são fracos, iniciantes, pô. Se quiser, depois eu posso até fazer um vídeo com isso. Mas é muito fácil, tá? É só você, tipo, um amigo seu sem acionar o mapa. E ele te ajudar, basicamente. Aí tu vai farmar muito, tá? Vai farmar muito mesmo. Então, bora aqui. Cajado de Jujutsu. Meio de Jujutsu. É o nome da cidade, cara. Provavelmente esse áudio deve estar mal baixo, cara. É porque já tá muito tarde. Eu tô acostumando a gravar de tarde. Eu tô me ferrando, tá? Tô me ferrando mesmo. Bom, chegamos aqui. Já vai começar já. E, cara, bora só esperar aqui. Já ligar nosso outro clique. Vem isso aí. Já tô com um pinhão aqui. Um pinhão, na verdade, né? Vai demorar um pouco, né, cara? Mas tá, ó. Tô com 9.500 de dano base. 9.500, cara. Isso é muita coisa. Cês tão maluco, velho. Muita coisa. Mas é isso aí. Vamos ver até que o vídeo a gente vai chegar. E, cara, deixa um like aí, tá? Se inscreve aí. Isso me ajuda muito. Caso você queira acompanhar o canal. Se você não quiser, pode sair do vídeo, cara. Pode sair do vídeo sem deixar um like. Sem se inscrever, tá? Só caso você queira mesmo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo aí, basicamente. E, cara, se você quiser, também pode me seguir em minhas redes sociais. Que eu sempre deixo aí na descrição. Meu Instagram e meu Twitter, né, cara? No Twitter, tô postando várias coisas lá. Às vezes eu excluo. Cara, eu tô postando muito, tá? Tô postando muito. Então, me segue lá no meu Instagram. Eu posto só de vez em quando. Lá também tem bagulho mostrando o meu setup, tá? Então, se vocês quiserem saber como é o meu setup, mano. Vai tá lá o meu setup. É uma bosta. É, mas é o meu setup, beleza? Não me julgue, não. E é isso aí. Agradeço também. Que foi na área também. Ai, foi muito da hora, cara. Foi muito engraçado. Teve muitos carecas aí tomando tapa. Teve muitos calvos não sendo julgados. Só os carecas sendo julgados. E se você assistiu o vídeo até aqui, cara? Comenta aí. Calvo não... Não, peraí. Comenta, deixa eu ver. Tapa na careca. Comenta tapa na careca se você viu o vídeo até aqui, tá? Também, galera. Tô... Também, galera. Se vocês quiserem comentar algum jogo que você joga pra mim jogar, cara. Se tiver like tangado no seu comentário, eu vou estar jogando. Porque, basicamente, eu tô sem ideia do que trazer. E eu não quero trazer vídeo de qualquer coisa, não. Falando qualquer coisa. Tô trazendo esse vídeo de perder o top 1, cara. Free to play por quê? Porque eu gosto de trazer vídeo sendo top 1 global. Sendo top global. Representando o Brasil, basicamente. E, cara, eu perdi o top 1, né? No free to play. Lembrando. Eu, na minha cabeça, eu era o top 1, tá? Então, antes dos YouTube, eu sei que era o top 1, cara. Mas o resto eu já não sei, tá? Então, basicamente, é isso. Eu não vou ficar falando muito disso, não. Na verdade, eu falei bastante, né? Agora, não adianta nem eu falar. Mas, enfim. Eu falei muito disso, cara. Isso não era top 1. Só eu vou falar. Foi mal ainda. Mas, na minha cabeça, eu era. Então, eu vou esperar aí que chegar numa... Nossa, já estamos no Wave 7 já, véi. Só foi um tempinho. Os bichinhos ainda estão com 2 mil de vida. Acho que dá pra só like até o Wave 15, no máximo. Então, bora ver aí, cara. Eu vou cortar aqui o vídeo. Porque o vídeo já tá gigante, já, cara. E, na hora de editar, vai me dar um trabalho. Vai me dar um trabalho, cara. Vai me dar um trabalho. Então, bora lá. Bem, nem demorou muito. Na Wave 2, esse bicho já tá quase passando, cara. Mas, bora ver aí, até que o Wave a gente soma. Porque ainda tô conseguindo aqui, ó. Se eu não goto o clique, já era. Esse bicho nem quase passa, filho. Nem quase passa. É que eu não gosto de... Não goto o clique, né? Porque eu acho que larga a gravação, cara. Eu acho que é isso que tá largando. Não sei, cara. Eu não sei, mas eu tô ficando bom lá. Tá, seguinte. Compartilha o meu vídeo, cara. Porque quanto mais compartilhamento, mais like, cara. Mais você assistir o vídeo, mais meus irmãos... Então, faz o seguinte, cara. Deixa o like. Compartilha o vídeo, cara. Compartilha o vídeo, que isso me ajuda muito, tá? Quanto mais vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo... E, cara, se inscreveram no canal. Entre essas coisas aí, tá ligado? Mano, vocês vão me ajudar muito. Tipo, só de você comentar qualquer... Tipo, só de você comentar qualquer coisa aqui no vídeo, cara. Já me dá um gajamento, tá ligado? Só de você assistir o vídeo, você já tá me ajudando. Então, cara. Assiste o vídeo até o final, beleza. Se bem que já tamo aqui no final, né, cara? Que que eu tô falando? Eu tô muito mal. Já tá muito tarde aqui, velho. Tô muito com sono. Mas quem disse que eu vou dormir? Eu vou assistir um anime, cara. Mas assistir um anime é um bagulho muito bom pra passar a tristeza, certo? É claro, cara. É claro. Certo, galera. Os bichos já começaram a passar aqui, cara. E, meu Deus do céu. Na verdade, só passou um, né? Então, basicamente, a gente ia perder aqui, cara. Então... Então, esse aqui vai ser basicamente o fim do vídeo, tá? A gente só dura aqui até o vídeo 20. Na verdade, que... Eita, mano. Até o vídeo 20 foi até mais do que eu esperava, né? Comenta aí que o vídeo foi que eu falei, que eu já não lembro mais, cara. Mas se eu tivesse a ficar aqui, basicamente, eu já tinha perdido nessa. Então, é isso aí, caras. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esse vídeo aqui foi mais pra falar que eu só perdi o Tap City to Play e mostrar meus gostos de um novo aí. E é isso aí, cara. Não tem muito que eu posso fazer aqui, não. Então, como é que tem um jogo pra mim jogar? Pra mim tá grindando e pegando a etapa global aí? Ou algo assim? Ou só um jogo que você queira realmente que eu jogue? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.